Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? A quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Resident Evil Village Estamos no episódio 7, exatamente de onde paramos Equipados, prontos para matar Mas se eu falar pra vocês que eu lembro, eu vou mentir Porque a real é que eu não lembro mais Não lembro Ah, não lembro, chat Eu podia falar, ó, super lembro Não, eu lembro, é porque assim, eu gravei numa... Já tô há 3 dias gravando já, né? Aliás, muito obrigado a Dana Capcom Que mandou aí o jogo antecipadamente, certo? Se não fosse sem eles, a gente não estaria com esse Patiflix assim Saindo com tudo que nem tá saindo Então muito obrigado E além disso, muito obrigado a vocês que estão acompanhando Lembrando, se você quiser assistir todos os episódios O link tá no topo da descrição, tá? E você clicando ali, você vai pra playlist A playlist é uma excelente maneira De você assistir todos os conteúdos numa porradona só Certo, senhor? Esse é o recado que eu tinha pra dar Ou será que eu tinha mais coisa pra falar? Nem lembro Deixa eu só dar uma arrumada no meu inventário aqui Tenho bastante coisa pra guardar, felizmente Porque inventário é importante no joguinho E é gostoso, né? É gostoso de arrumar Ele é bem menos complexo, né? Que o do 4, pelo que eu me lembro Ou talvez na época eu fosse mais burro Também tem essa possibilidade Hoje talvez eu seja menos tonto Mas enfim Acontece também, acontece Pô, se a gente achar Ah, nossa, é mais fácil Não, eu que tô menos tonto, caralho Enfim É, todos empolgados Se você quiser ver tudo Link no topo da descrição Inventário arrumado Eu coloquei a chave feto agora Foi aqui E a gente na última Mano, eu gosto muito Que quando a gente sai da faca Pra duas armas assim, ó Ele fica com tipo Com quatro mãos temporariamente Vocês veem que ele fica com quatro mãos É bom É Vambora A gente matou um bicho aqui ontem A gente matou um bicho aqui ontem Essa chave é... Ah, tá Olha, ali é o lado que eu quero ir mesmo Ali, ó Vocês lembram que eu abro bastante o mapa Principalmente quando eu tô no vilarejo aqui, né? Porque eu fico meio... Podia fingir que não me perco Mas a real é que eu me perco para cacete É aqui que eu quero abrir mesmo Porque aqui tem uma caixotinha E... Não, não é essa boa É a chave do... Da Insignia Dozeiro aqui Olha aí a granadeira, moleque É isso Os bichos agora tendem a ficar maior, né? A gente tende a enfrentar criaturas maiores E maios e maios Peligrossas Ai, cara, olha aqui Olha o meu toque O que ele vai me obrigar a fazer agora Nossa, eu não vou ter que fazer tudo isso, né? Mano, eu não vou fazer isso, velho Nossa, eu vou, mano Porque vai ficar tão melhor no inventário Ai, vai ficar tão melhor, chat Eu pego essa Eu pego essa e eu coloco ela aqui E aí eu tiro essa aqui Coloco ela aqui por enquanto Nossa, olha o meu inventário, velho Que coisa organizada, mano Era isso que eu queria no meu inventário, mano Agora o meu toque tá respeitadíssimo É o toque que eu nem tenho, né? Mas quem tiver toque aí já vai ficar melhor Ah, moleque Ficou bonito, hein? Queria falar nada não Mas tá bonitão o meu inventário Eu peguei a caixinha? Peguei Tá Ali eram os itens especiais, né? No caso E... Enfim Então voltamos A gente tem aí uma exploração Considerável pra fazer agora, certo? O jogo tá uma delicinha Eu não preciso nem falar pra vocês Que tá uma delicinha Porque vocês estão ligados Que tá uma delicinha A gente matou aquele bicho gigantesco aqui Eu confesso que eu tava até um pouco mais preocupado com ele Do que realmente precisava Porque... O mapa do jogo, né? Me deu bastante... O que é isso aqui? Hum... Isso aqui é o que eu vou usar agora pra abrir aqui E também é o que eu vou usar pra abrir a ponte, né? Abrir a ponte não, né? Pra descer a ponte Tem uma... Tem uma jorrada de sangue Vou ficar meio ligeiro Eu queria uma lanterninha nesse jogo Pra ser honesto pra vocês Uma lanterninha mais avontes Tem um cadáver morto ali Engraçado Como é que eu vou passar pra esse galinheiro? Será que eu... Deixa eu dar uma olhada aqui pelo mapa Aqui tem a cidade antiga leste Eu meio que preciso passar pra lá Mas eu não... Eu vi ele passando... ele sumiu. Fiquei com um pouco de medo. Fiquei. Como eu tô um dia sem jogar, eu perdi o ritmo. E aí eu fui ouvindo a musiquinha, o barulho. Começou a dar um medinho. Cara, daqui... Engraçado, né? De fato, tá faltando alguma coisa mesmo. Tá faltando um rodelão. Se tá coberta por uma gosa, parece que dá pra quebrar. Ué, será, mano? Eu queria falar que eu nunca sou muito fã das granadeiras no Resident Evil, tá? Dessa vez ela pareceu ter uma utilidade, uma utilidade bem específica que tem aqui. Tem um brasão aqui de sereia. Cara, bastante gosma, né? É um moinho. Ah, eu vi alguma coisa do moinho, chat. Será que eu vou precisar quebrar mais? Será que dá pra quebrar no tapa? Pô, o sué que tem que ser espalhado. Hum, beleza. Dá pra quebrar no tapa, mano. Ah, ele sobe. Ok. Eu tava pensando que eu ia precisar pegar algum apoio, tá ligado? Pô, o jogo tá bom, né, mano? Eu estava refletindo sobre... Eu tava refletindo sobre o jogo essa noite, sabe? Quando eu pude dormir. Eu não refleti muito pra não perder o sono, né? Mas... Mas, cara, tá um jogo muito divertido, velho. Tá uma mistura de ação com terror. Ontem a parada da... Das bonecas lá. Puta que pariu, que medo. Foto de animal raro. Foto de um animal raro. Engraçado, eu peguei a foto de um animal raro. Um porquinho dourado. Dourado não, não. Um porquinho branquinho, parecia... É... Elevador reserva, tá falando ali. Não, aqui fora não é mais nada mesmo, não, né? É no moinho. Olha, ali já tem um lugar pra usar aquela ferramenta. Olha aí, rapaz. Preciso de bolinha. Eu não tô com bolinha, né? Bolinha pra fazer esse desafio e pegar mais um crânio aí. É interessante, porque esses crânios valem uma grana, mano, nervosa. E pelo número de upgrades ainda, vão usar bastante a lojinha, hein, mano? Então, acumular dinheiro, que não tá sendo difícil, mas tá sendo necessário explorar, tá sendo necessário tomar decisões, então é importante a gente pegar tudo. Corajoso, né, mano? Porque tem um objetivo maior, né? Mas eu vou te falar que... Eu ia tá todo cagado de medo. Moleque, o moinho já vai lá pra debaixo da terra, né, mano? Eu tô olhando pros dois lados aqui, porque o único lado que eu sei que não abre é minhas costas, mas parece que vai ser pra direita mesmo. Ok, a gente tem uma entrada aqui pra direita. Temos três saídas. Uma saída aqui, que é uma chave feto de seis asas. Ah, aqui é o Muriel, velho. Muriel. Que provavelmente é a saída. A gente vai enfrentar um boss, provavelmente. Não sei se é... Porque, tipo assim, eu vi, parece que na região... Você lembra? Quando foi o da região dele... Parece que é uma região que só tem ele. Olha aí. Ele vomitou. Mãe Miranda, por você eu faço qualquer coisa. Oi? Vou só pegar uma coisinha. Pera, pera, pera! O que vai fazer com a filha especial da mãe? Não é dela. Ah, você tem algo a dizer? Como assim, filha especial da mãe? A mãe quer a neném dela de volta. Não me engana. Pera, pera, pera! Por favor, se você levar, os outros vão rir de mim. Mas eu... Eu me saí melhor que eles. Com isso. Espera, só um pouquinho. Por, por favor. Oi, abraço. Você é burro. Fala demais. Já era. Eu bloqueei a passagem. O que você... Aqui é meu território. E daqui você não sai. Filho da puta. Aberração. Não vai embora. Ladronzinho em vão. Cadê você, eu nojento do caralho? Vem! Você não vai trincar as mãos. Mas... Nem que implore. Mano, eu tô doido pra rasgar esse aí. É outro que eu tô doido pra rasgar na bala. Ué, já saí. Tá, alguma coisa tem que acontecer. Porra, eu quero aquele baú, hein, mano? Bicho no lago? Ligue o motor. Como que eu vou saber o que liga o motor? Roda de posto, será? Você precisa da chave do barco. Aqui parece ser a casa do barqueiro, né? Deixei a chave do barco no barraco da mina. O Hans morreu, então vamos ficar sem peixes por um tempo. Todo mundo sabe que a morte dele não foi acidente. Ele foi demorado por um peixe gigante, com barco e tudo. Deixou na casa da mina, ele falou, né? Não tenho nada mesmo, não, né, mano? É a chave do barco, o item que eu preciso mesmo. Tem uma casa destruída aqui, será? Pega aqui, o meu caminho parece que tá bem fechado. Será que eu vou ter que voltar pra caverna mesmo? Hum, tá aqui, ó. Enigma do labirinto. Ah, não, o enigma é aquele lá. Ok. Ok. Hum, vai lá mesmo. Bom, vai dar merda A gente vai esperar dar merda Daqui a pouco o bicho vai pular na gente aqui Será que ele é bicho da água? Será que ele é o tal do peixe que tava falando ali Que devorou o Hans? Com o barco e tudo? Odeio a vegetação Ah, não deu Nossa, esse bicho é muito forte Caralho Ah, eu nem fudi Porque agora eu tô cercadaço Ah, essa é a munição Eu não recarreguei Ah, não, não Essa aqui que eu quero Fudeu, mano Nossa, tô muito cercado Caralho, perca Eu acho que eu tô sem cura, né Tô sem cura Deixa eu já criar uma aqui Ai, safado Caralho Caralho, mano Essa briga foi foda, velho Nossa, eu gastei muito recurso Mas tudo bem Deixa eu ver se eu consigo criar aqui mais uma curinha Só pra deixar Vou deixar mais duas minhas na reserva aqui Briga boa, mano Mas caraca Muito pouco espaço Muito bicho, mano Aquele bicho que tanca ali é embaçado também, né Como é que tá? Minha granadeira tá pronta A granadeira é mais pra emergência, né Hum, eu podia ter descido na água também Pra ter de braço os bichos Eu não precisava ter passado por aqui Puta, fui bem burro, hein, mano Tem hora que eu sou bem burro, né, chat? Viu que vocês ficam bravos comigo nos comentários aí Tem hora que eu, de fato, eu sou bem burro, mano Mas é que assim Eu não fico muito confortável Jogando jogo de tiro no controle Tá ligado? Eu tenho essa insegurança absurda Quando eu vou jogar jogo de tiro no controle Assim E... Esse é um jogo que já te deixa tenso, sabe Então, tipo, eu tento cometer o mínimo de cagada possível Mas aí, às vezes, na tentativa de não fazer merda, né É a hora que a gente mais faz merda, né Isso é meio foda Mas tudo bem O lobisomem tá morto Passagem parece que é por aqui Bom, a merda vai estourar na hora do barco, eu acho Ou talvez agora, né Hum, as bolhas já, ó Eu peguei, né, a chave do barco Foi isso que eu fui fazer Ah, a casa da mina Eu pensei que mina fosse o nome de alguém Mas não Não, não, não Não, 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 não Chave do barco Chave do barco Chave do barco Por aqui, assim Ué, tem um baú ali, velho Eu queria muito pegar esse baú, mano Não faço ideia de como é que eu pego ele Talvez eu tenha que dar a volta por fora inteiro, né Vamos ver Pior que o barco Tem que passar por dentro do... Mano, agora é só fugir, velho Porque eu não tenho o que fazer no barco, velho É, o barco é só pilotar ele e rezar, irmão Então vambora Nossa, as bolhas O peixe gigante que comeu o barco do homem vai... Caralho Ah, o que foi isso? Ai, o barco não passa, mano Mas, porra, não é ali o baú, velho? Será que eu vou ter que tretar que você é com esse peixe gigante? Ai Tem um negócio no chão Tem um negócio no chão, filho Um local de pesquisa, ou o quê? Que porra estão fazendo aqui? Chris Não levanta, porra! Ethan É surpreendente que tenha chegado até aqui Seria uma pena se algo te acontecesse agora Tá, Chris Por que não? Você matou a Mia Me mata e termina o serviço Capitão Tem umas leituras de movimento por aqui Melhor a gente ir Tick chill O que é? Não sei Mas acho que ficamos aqui demais E a Miranda percebeu Ei, você disse Miranda? Vocês estão envolvidos? Não se mete, Ethan Você não sabe da metade E a análise da amostra? Com certeza é relacionada ao mofo Olha o peixão Fica fora de isso, Ethan Para do que? Cusado! Ai Caralha Por que Chris está se metendo nessa porra também, né mano? Que raiva, velho O que quer dizer? Não, né O Ethan entrou dentro Ou entrometido Mas não é Porque é a filha e a mulher dele, mano Como é que é essa da Miranda? Essa é a Mia? Não confio Que raiva, é um cumpro, né? Olha quem está aí Para trás Você A saída está lagada Você já era Não estou com tempo para isso Já é tarde demais A Miranda Está preparando A cerimônia A Miranda te mandou para me atrasar? Você é patético Não seja cruel Não É justo Que nojo Eu devia estar com ela Não Você Do que você está falando? Qual o seu problema, porra? Eu Não vou aguentar Mais Eu devia estar com ela e não vou... Será que a... Ai meu Deus Ai mãe Por que... Por que... Por que... Por que... Eita carai Peixe nojento do carai O que eu faço? Ah, voltamos Pô, agora eu quero meu baú Velho Zé Lutinho Será que a Mia Por algum acaso É a Miranda, mano? Será? A mãe Miranda Por que... Por que matar? Ah, mano Não sei Não sei Ele disse que a saída está alagada Tá, vamos lá Vamos entender aqui Porque pelo jeito vai vir um puzzle daqueles, né? Temos aqui um desenho Tá, vermelho, 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 azul, verde, azul e preto ali embaixo E nada atrás Beleza Olha quem está aqui Como é que eu entro aí, moço? E aí, mano? Você também, hein? Você deseja fazer uma compra? Como é que você está aqui, rapaz? Olha, gente, bom trabalho O homem chegou aí, mano Arrumbei novos itens para você, senhor Winters É? Deixa eu ver Pô, pode ir para Tem a mirinha Mas tem uma... Ah, não muita coisa, né? Ah, meu Deus Arrumbei novos itens Não precisa ser feito alguma coisa melhor Mas talvez tenha upgrades para arma Não tem também Pô, meu irmão Tá servindo para nada você, né? Pregmentinho de cristal Três craninhos Um crânio de cristal perfeito O olhos lazurito estou segurando O colar com dois orifícios estou segurando Ah, valiosíssima Vou vender o Havrasalgar E é isso Ah, será que eu já tenho comodinhas? Você trouxe algo especial Ó, vamos ver Eu tenho, por exemplo, para fazer um peixe com ervas O pilaf, ele me dá o quê? Dano recebido ao defender se diminui permanentemente Caia um pouco A vida aumenta permanentemente Eu tenho peixe, eu tenho a ave e eu tenho a carne Olha aí Esse aqui eu posso fazer, hein? Esse aqui eu posso fazer Deixa eu ver só que tem um aqui A vida aumenta bastante Puta, esse aqui falta só a caça-carnuda Eu não sei qual que vai ser a caça-carnuda Mas enfim, esse aqui Dano recebido ao defender se diminui bastante permanentemente Velocidade de movimento aumenta permanentemente E eu não tenho peixe de primeira Cara, eu vou fazer esse aqui A vida aumenta permanentemente Me chiquei de sabor triplo Eu posso fazer Ah, obrigado Não, não posso Ai, caralho Fiz cagada, hein, mano Ah, eu não tenho peixe suficiente ainda Puta, eu calculei errado Porra, um peixe Por causa de um peixinho não vai dar, mano? Segurar mercadorias é mais importante que tudo Tudo mesmo, amigo Hum, mas eu acho que eu posso Ah, quando eu finalizar um dos pratos Aí eu não vou, tipo, poder fazer mais ele, né? Não desista ainda Ó, falta um Cadê eu? Esse aqui é o que dei em defesa Deixa eu fazer o de... Esse aqui é o que me aumenta na minha defesa Esse aqui... Puta, falta peixe, mano Eu vou ter que pescar, velho Caralho Pescaria nos games, né? Pescaria e games A gente vê por aqui Porra, meu irmão Ó, o real é que você não tem nada, né? Tem nada, tem nada Pelo menos eu vou medir umas coisas A gente compra umas bombinhas Ah, o que é isso, né? Sentir fome Volte-se Sentir fome é estar vivo Ah, mano Se eu conseguir uns peixinhos Eu volto, parceiro Porque eu preciso de uns peixes, velho Tá, vamos lá Porque no final dos contos O enigma eu não vi Tem um painel aqui Como operar a guarita do reservatório Chuvas fortes podem acarretar danos A vida aquática local Recomenda-se drenar todo o excesso de água Da seguinte maneira 1. Mova os moinhos Com uma manivela Para mandar eletricidade à guarita 2. Puxe a alavanca na guarita Para abrir o portão da eclusa Se eu puder Drenar A água Merda Olha o tamanho do bicho Tá, então o que ele falou Eu preciso mover Deixa eu ver se eu entendi Mova os moinhos Com uma manivela Para mandar eletricidade Beleza Mova os moinhos Com uma manivela Mandar eletricidade Hum, fluida É sempre bom, mano Aproveita Aqui, ó Aqui tá o moinho Beleza O que é isso aqui? A manivela é velha e toda ferrada Parece que vai estourar a qualquer momento Tomara que não quebre A única outra que temos Está lá no moinho 2 Galinha Galinha Pop, pop, pop Cadê a outra galinha que eu matei? Peguei a carne? Deixa eu pegar Não, tem uma caixotinha aqui Fragmentinho de cristal Então eu tenho uma manivela Veia por aqui E a outra Tá lá no No moinho 2 Mas talvez seja o básico Para eu fazer isso aqui Rodar, entendeu? É ali, ó Pegar o dinheirinho Sempre bom fazer um looting Peraí, antes de descer Porque a manivela tá aqui, né Eu não tô muito louco, né Tá aqui, ó Está tudo ferrado, mano Quebrou Sério mesmo? Sério mesmo, porra Fala isso aí Tava previsível, hein Tava previsível Tá, eu vou ter que dar um jeito De ir lá no moinho 2 Tem um cabo ligando um em outro Mas não me parece que é por esse cabo, não Talvez tenha Ah, mas tem um caminho pela água ali, ó Tá vendo, ó Ah, já entendi Eu vou descer aqui mesmo Foda é o pechalho, né, mano Mas eu acho que eu não vou tretar com o pechalho, não Talvez depois que eu drenar a água Eu consiga tretar com ele Mas a real é que se eu ver o peixe Eu vou correr, né Zóio de peixe Tá, tá, tá Tirou a roupa, entrou no mar Pensei, meu Deus Que bom que fosse Esse peixinho tá bem louco Quer me mamar até o doce Ele nãojentou demais Pô, um monte de peixe aqui Mas esses peixes tão podres, né Ai, Jesus amado Não quero tirar comida de peixe Então corre, filho Não quero tirar comida de peixe Corre, caralha Também queria meio burro E não destrói as passarelas Que eu posso andar, né Ué, como que eu vou passar aqui Agora fodeu Fodeu, 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 fodeu Não tô vendo saída, não tô vendo saída Tô vendo saída Caralha Tem mais alguma coisa pra quebrar E eu não achei Aí eu me lasquei Ai, eu tô lascado Sai, peixão Cadê, velho? Não é possível isso, mano Volta, vai, patiquinho Tem que ter algum jeito De quebrar isso aqui, mano Tá, eu tenho que tomar cuidado Com as passarelas Beleza Entendi, entendi Não é tão difícil não É só eu ficar de olho Nem preciso gastar tiro nele Tomei Porra Boa, mano Vamos debrair ele Vamos debrair ele Vai pensar que eu vou ir pra cá, ó Por que que eu abri isso? Tem um cabo jogando pra cá Não tá fazendo sentido Não dá pra voltar Examinar, ah, tá Vai, caralho Vários vermes Vários vermes Malditos Vamos embora Calma Munição para Magnum Oh, yeah Bom sinal, bom sinal Tá A gente tem esse aqui É qual? É a fitinha branca Entendi Tá A primeira que eu vou passar É a azul Então eu vou apertar Azul, laranja e branca Ah, apesar que a branca manteve, hein, mano A branca manteve A azul desceu A laranja desceu Mas a branca manteve, mano Tá, se eu apertar ela de novo Tá, a branca manteve Então eu vou fazer o seguinte, ó Azul Laranja Branca Ah, só aquele Aquele morde, mano Morri Nossa, não morri por muito pouco Minha nossa senhora Ah, ele pulou aqui Não é minha chance, não Eu sou o máximo Intervalinho, calma Morri Olha só Mamãe Mamãe Querida Eu acho que ele dá um segundo, hein, mano É timing É só timing É só timing É só timing nessa briga aqui Minha nossa senhora Deixa eu só ver se eu não deixei nada pra trás Parece que não Beleza Cabaninha Tamo protegido Show Mais um carrinho Vamos, carai Vamos, carai Calmou Subidinha O que eu vou fazer? Ai Caralho Moleque, foi tiro, hein, mano Tô disparando Corre Padrinho Caralho Saquei Agora eu preciso levar a manivela de volta Mas eu já sei como que eu vou fazer isso Calma Você não pode subir assim Como assim eu não posso subir assim? Ah, aqui mesmo, ó Dança da manivela Vai Agora eu preciso levar a manivela de volta Agora deu Caralho, o Ita é brabo, né, mano? Você é louco Nossa, olha isso, velho Falou, peixão Isso foi muito legal, velho Volta Manivela Temos conexão elétrica agora Show Mandar um save humilde aqui, amigão E let's go Ah, tá, vai, vamos lá Vermelho 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 Azul Branquinho Ih, rapaz Ah, ok, calma aí Não, calma aí, calma aí Eu tô Eu tô O painel O preto é o único definido O preto tá pra baixo ali pra mim Mas na verdade ele tá de lado, né Então eu tenho que imaginar na verdade Que esse aqui é vermelho Esse é vermelho E esse é vermelho Aí, consequentemente O branco é esse E esse Esse aqui é azul E esse aqui é azul É isso, né Dois azul Ah não, tá faltando um verde ali, ó Tem três brancos Sendo que era pra ter só Esse aqui é verde Tá azul no caso Mas tudo bem Drenei a água Desalaguei Ih, caralho E o peixe aralho Acho que é a saída Bom, beleza Eu tirei A inundação E eu acabei Deixa eu dar um Só mais um savezinho aqui Porque Puzzlezinho Meia boquinha, né Mas Caso eu morra Ter que fazer ele de novo É ser Será que ele vai ficar enchendo o saco fora d'água agora Ou será que ele vai embora Será que tá tudo meio podre, né, mano Primeiro de outubro Dia ensolarado Mãe Miranda me trouxe cinco agentes Cinco gentes Do vilarejo Bem como eu tinha pedido Eu os fiz dormir com um líquido E então coloquei Cadu na barriga deles Quero ver Cadu crescendo nessas barrigas Dois de outubro Dia nublado Quatro dias Quatro das gentes do vilarejo morreram de manhã Um já virou quase licano Mandei esse pro meu laboratório na montanha Fracassei de novo A mãe quer receptáculos mais fortes Mas nenhum serve Vou precisar de mais gente do vilarejo M1911 Carregador grande Nossa Nervosa, filha Dez sete bala Agora vai munição também Como se não houvesse amanhã, né Com essa arma aqui Mas beleza A arminha é boa essa aqui, velho Tem bastante coisa pra aquele lado ali Tem tipo um encanamento Será que eu consigo subir nesse encanamento? Não O jogo tá me armando A toa não é, né Tá com cara de arena isso aqui Não tá com carinha de arena? Não, não 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 Fala muito pessoal, que é o nosso pai Bugou? Não bugou não Caralho Estou preso Eu buguei Que isso? Caralho Tenho três caminhos para fugir Só consegui criar mais uma poção Isso é um pouco preocupante Mas tudo bem Aqui eu me lasquei Porque agora eu me travei Me travei não Oh bicho do cacete Caralho Negócio chato Em mano Eu peguei não Vai Vamos lá ai filha da puta maluco deu predict velho não mano eu fico muito lento na água velho o que eu to lento ele ta rápido mano não 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 tem que abrir a boca esse cacete fala comigo vai não não na hora que ele vem ele vem muito rápido mano não 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 Ah, que nojo! Vai, mano, expõe ele, cacete. Vai, 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 expõe ele. Abre a boca, bicho do cacete. Ah, mano! Não tem mais cura. Mano, lasca que ele não expõe o cara, velho. Entendi. Entendi nada. Mano, pior é que... Eu não posso mais criar mesmo, né? Cara, na real eu não sei muito o que fazer, não. Na real eu até sei. Eu vou tentar colocar isso aqui no lugar da faca, mano. Porque agora eu não vou usar a faca, não. Que bosta, eu não vou tankar, não. Tô mega machucado. Eu tenho que fazer alguma coisa pra ele se expor, tá ligado? Mas eu não tô sacando o que, mano. Ah, olha esse bicho, mano. Olha esse movimento, velho. Mentira que eu matei ele sem vida nenhuma, sim. Ah, desgraçado. Pô, mãe. Pô, mãe. Mano, isso foi muito na cagada. Mano, isso foi muito cagada. Muito cagada. Foi, tipo, meu last hit. O jogo não vai me curar, né? Não. Mano, foi meu last hit. E eu tenho um monte de potinho, mas não tenho planta, velho. Caralho, isso foi muita sorte, bicho. Isso foi muita sorte. Foi o last hit. Eu gastei... Mano, eu gastei muito recurso nele. Mas eu já tava, tipo, com... Eu já tava tranquilo na ideia de... Ah, vou morrer isso aí, tá ligado? Tento de novo e tento... Mano... Deu certo. Ai, mina. Nossa, eu devia ter usado as mina, velho. Meu amigo Patife, como você é burro. Ah, deu certo, Chachi. Deu certo. É, passamos de primeira. Aqui, aqui tem... Primeiros socorros, mina. Ah, mano, beleza. Como que eu tô de vida? Eu tô na merda na vida? Tô na merda. Esse é meu último primeiro socorro. Eu vou guardar ele, que dá pra tancar pelo menos mais um golpe ainda. E... Depois desse um golpe, eu me curo, né? Eu vou ter que economizar agora, mano. Até eu achar mais plantinhas. Pior que eu acho que deve... Mano, deve ter algum esquema pra achar mais plantinha no jogo. Eu que tô sendo burrão e não tô achando. Mas tudo bem. Tá funcionando, Chachi. Tá funcionando. Tamo avançando gradativamente faz tempo, né? Nossa, eu ia zicar. Nossa, eu ia mandar aquela zicada braba agora. Bom, agora eu já comecei, né? Eu ia falar que... É que eu vou zicar, mas agora eu tô zicando a de zica. É... Faz tempo que a gente não morre. Né? O que é um pouco inevitável pra algumas situações. Mas pra essa aqui, foi. Esse bicho aqui, eles podiam... Pô, deixei um baú pra trás, velho. Caralho, eu vou ficar com esse baú na cabeça, hein? Só porque eu falei, né, mano? Agora a gente tá suave de novo. Dá pra criar mais um? Ah, não. Que susto. Tem que dar pra criar mais uma poçãozinha. Ah, o quartinho dele aqui, ó. Onde ele tava aqui aquela hora, ó. Mãe Miranda me deu um jarro da Rose. Ninguém gosta de mim, então achei que iam me excluir de novo. Mas Heisenberg disse que é por isso que ganhamos uma Rose cada. Não tem cerimônia sem todos nós lá. Mas a mãe não pareceu ligar. Mãe disse que a Rose é um receptáculo. Com um, a mãe pode recuperar sua filha de verdade. Mesmo ela tendo morrido há muito tempo. Mas se a mãe conseguir, o que vai ser de mim? Eu não sou o filho de verdade. Ela vai me abandonar? Não, isso eu não quero. Não, 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 não. Oh, não! Chave de seis, asas e feto agora. Você tá melhor do que eu imaginava. Quem é? Ah, qual é? A gente se conheceu agora, não que faça diferença. Você é o último otário que falta, não é isso? Você tem garra. Eu admito, Ethan. Mas qual é o plano depois que conseguiu os quatro frascos? Onde você quer chegar? Eu posso te dar uma mãozinha. Tá tentando ganhar minha simpatia? Até parece. Só não mato você, porque não vale a pena. Tem uma fortaleza não muito longe do vilarejo. Vai lá, buscar meu frasco. Faça isso e pronto. Primeiro, volte para o cemitério. Babaca egocêntrico. Cadu. Ó, esse... Está vivo. Está vivo. É isso aqui que tá criando os lycans, né? Ele cria no intestino. Ele falou. Ele coloca isso aí no... No humano. E o humano se transforma. Aqui, ó, mano. Arma secreta do Moro. Morial. Moral. Moral. Acho que Moral fica mais legal. Nem sei se é certo, mas Moral. 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 Tá, não pode ser pra cá? Pode ser pra... Não, não pode ser pra cá. É pra frente e voltando. Tá bom. É... Então é isso, velho. Ele monta os monos. A gente tá descobrindo todo o trama aqui. Agora, por que o Heisenberg tá... Porque o Heisenberg deve estar em choque. Ele deve estar em choque. Num choque brabíssimo. Já ouviram a expressão? Chat quem tem cu tem medo? Então. Ai, enigma do labirinto. Mas é fora daqui o enigma do labirinto. Eu só não achei a bolinha, né? Cara, muitas dúvidas. Muitas dúvidas. Muitas dúvidas. Eu não usei minha granadeira também, né, mano? É que eu também não tô cagando o tiro de granadeira, não. Daqui a pouco eu vou liberar a Magnum. Oh, não. Ah, mano. A arma secreta do Moreau fica... Do Moreau. 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 Fica lá embaixo, mano. Porra, acho que eu vou mandar um savezão brabo aqui. E eu vou descer lá. Nossa, olha. Dei loop no save. Ó, eu não consegui pegar a bolinha. Eu acho que eu deixei bastante coisa pra trás, hein, chat? Aqui eu destranco se eu quiser fazer o caminho 1 lá. E aqui é a dança da manivela. Tô pensando em voltar, chat. Estou pensando em voltar. Cara, essa manivela vai abrir... Vai descer aquela ponte pra eu conseguir pegar um loot lá naquela ponte. Vai aquela... Essa manivela vai abrir... Agora eu tô com a chave que abre lá as últimas portas, né? Deixa eu só ver aonde isso aqui vai me levar. Porque pode ser que isso aqui me leve pra arma ser a carta do Moreau. Ah, eu tenho que matar os bichos, velho. Eu esqueço, mano. Na real, o que eu mais preciso agora é peixe, né? Vou dar uma subidinha. Me viu essa caceta aí? Eu não sei. Bola de sereia. Já vou voltar já e já vou fazer esse enigma. Eu prefiro que eles venham, mano, do que aqui é o VAT, tá ligado? Deixa eu voltar lá e já vamos fazer a bolinha. Às vezes eu dou sorte, eles me seguem. Tem um caminho por baixo também. Talvez o caminho por cima revele o que eu quero lá, que é a arma do Moreau. Moreau! Moreau! Vamos fazer o desafio da bolita. Ah, bola da sereia. Aqui. Desceu a bola da sereia. Chubirão. Chubirão. Enquanto eu não tô fazendo nada. Ela tá indo sozinha, mano. Agora talvez eu tenha que fazer, ó. Porque agora ele não vai. Cuidado, caralho. Aqui já tem uns negocinho quebrado, ó. Calma. Calma. São difíceis esses desafios assim. Não pensem que não, viu? Dá medo de perder a bolinha. Ah, Black. Esse aqui em específico, esse aqui não tem muito como errar, parece, né? Acho que esse aqui não tem como errar, não. Ah, facilitou bem. Verde amarelado. É bom porque eu vou precisar de armas novas agora. Agora a arma secreta do Monroe deve ser a... Deve ser a Magnum, né? Eu até tenho a munição da Magnum aqui, não é? É a Magnum, é a .50. Da hora. Tá, agora deixa eu só entender. Porque eu tenho tantos caminhos diferentes pra fazer por aqui que eu não saberia dizer qual que é o certo e qual que é o errado. Ah, esses bichos podiam só me atacar logo, né? Cara, então, parece que tá pra alarma secreta, hein? Morre, periquito. Cara, é ali, ó. Ah, tá naquela cabana ali, ó. Out! Ih, chat, perdão. Esqueci. Esqueci o zip zap zoom. Tem barulhos aqui. O que é isso aqui? A mãe Miranda me deu uma montanha. Agora posso fazer um monte de experimentos com o Cadu. É meu laboratório secreto aqui. Hoje eu fiz três experimentos com o Cadu. Mas todos desandaram e fizeram uma bagunça. Inseri o Cadu e tentei aplicar sangue de lobo com uma agulha na espinha. A pessoa se retorceu muito e matou meu assistente. Não pude contê-la. Aí prendi numa jaula. Agora tenho que alimentá-la. Ok. Oh, yeah! A M1851 mata-lobo, senhoras e senhores. É isso. Essa é a arma que encontramos. O que eu poderia tentar agora é ganhar um pouquinho de espaço aqui em cima. Só pra... Vocês estão ligados. Vai ficar bonito. Vai ficar bonito meu inventário com todas as armas que eu preciso. Certo? Delícia, delícia de inventário. Delícia. Minhas curinhas estão por aqui. Beleza. Arrumadinho o inventário. E agora eu tenho a mata-lobos. Cara, aqui. Se o mercador vender... Foda-se, né? Vamos ver qual que é a da arma. Ai, tá respirando ainda. Caralho! Ok. Essa é a mata-lobos. Ela literalmente mata os lobos. É, caralho! Vamos lá. Eu tinha um rapelzinho pra fazer aqui em cima. Cara, a arma era exatamente... Essa era a intenção da arma. É isso. É matar os bichos nervosos. É que engraçado, velho. É aqui que eu vim? Ou é que a base... Ah, tem um... Olha, tem um poço escondidinho, velho. O rapel provavelmente me leva embora. Projeteis explosives. E aqui a dança da manivela. Ah, não. Não é a manivela? Não, não. Aqui é a do poço, burro. É a roda de poço. É a rolha de poço. É, mano. Eu tinha deixado o WhatsApp aberto. Aí, pra vocês fecharem. Nossa, esse vídeo ficou um pouquinho mais longo, né? Porque teve essa partezinha de exploração aqui no final das contas. Mas eu espero que vocês tenham gostado, senhoras e senhores. Eu espero que vocês estejam gostando. Inclusive, eu conto com o seu like, com o seu comentário. Se você quiser continuar nessa aventura aí comigo. O link da playlist tá no topo da descrição. Mais uma vez, agradecer a dona Capcom. Ah, mano. Pera, é sério que eu... Eu sou bobo, velho. Eu sou bobo. Eu só posso ser bobo. Eu só posso ser bobo. Agradecer mais uma vez a dona Capcom aí pelo acesso antecipado. Que permitiu que a gente produzisse esse Piteflix. E eu tô planejando alguns outros conteúdos que eu acho que vocês vão gostar. Então, fiquem de olho aí no canal. Se inscreva. Ative o sininho. Sim, velho. Você apertou ali um botãozinho no YouTube. Você ativa o sininho e recebe todas as notificações. Certo? Então, assim, é um negócio maneiro de você fazer. Pra você não perder os vídeos. Principalmente Resident Evil. Que se você chegou até este vídeo. Você talvez tenha caído aqui de surpresa, né? De inesperado. Mas, normalmente, quem cai aqui é porque tá curtindo. Tá curtindo, tá curtindo. Será que eles vão meter zumbilesco aqui de volta? Podia não, né? Podia não. Podia deixar o caminho de volta livre. Vamos ver. This way... Oi? Oi? Essas falas que estão falando por aqui, por aqui. Por aqui, papai! É sério que os caras meteram essa? Ah, ele tá me dando o caminho direto pra fábrica dele. Ele já quer me dar o último pedaço, senhoras e senhores. Mas eu vou finalizar esse vídeo de um jeito que o Heisenberg não espera. Que é o mesmo jeito que finalizamos todos os vídeos. Você tem um Cadu? Esse aqui tá com o Cadu na mão. Cadê? Frasco de braços. É isso, senhores. Temos agora mais algumas coisas pra enfrentar. Tem aquela ponte pra fazer. Que agora aqui tá até marcando, ó. Ponte elevadíssima, porque agora eu tenho como abri-la. Passando por aqui, virando à esquerda, a gente tem o portão da fábrica do Heisenberg, que é o último dos quatro irmãos. Depois disso, temos o ritual da mãe Miranda. Chutaria eu que o quê? Uns quatro vídeos por aí ainda? Não sei. Chutaria. Mas é isso. A gente vai acabando por aqui. Espero que tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever. Muito obrigado. Tamo junto. Um beijo pra vocês. Até a próxima. É nóis. E tchau. Tchau.